Fala galera, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, mais uma vez, Valdecir Santos aqui do canal Raízes da Minha Terra de Beiporã Mostrando pra vocês aqui, uma fachada de um prédio bonito, pessoal Show de bola, que prédio maravilhoso, olha que beleza de prédio, pessoal Barbearia, Espartam, São Francisco, Cacipesca Olha que show de bola, galera Essa loja é nova, pessoal, essa loja parece que veio de Manuel Ribas Se eu não me engano, acho que é de Manuel Ribas que veio Vou voltar ali atrás, vou dar uma conferida ali Mostrar um pouquinho dessa loja de Cacipesca aqui em Beiporã Show de bola, diferentes, diferentão, né? Vamos mostrar aí Passei por aqui agora, ainda há pouco, fazendo vídeo E não tinha prestado atenção nessa fachada desse prédio Um prédio bonito, cara Todo preto, velho, show de bola Olha É sinistro, galera Mas vamos lá, vamos mostrar um pouquinho lá Vamos perguntar se a gente pode fazer umas imagens lá dentro Com o proprietário, na verdade, né? Olha que show, cara São Francisco, Cacipesca Olha, bacana, bonito, bonito mesmo Bacana mesmo Então, pessoal, falei com o Pires, o proprietário da loja O gerente, que seja aqui da loja Responsável pela loja aqui, Cacipesca São Francisco, Cacipesca Ele nos autorizou Está fazendo imagens internas, pessoal Show de bola Camiseta do Brasil, diferenciada Aí, ó Você que não comprou a sua camiseta do Brasil Da seleção brasileira Boné Só vim aqui na São Francisco, Cacipesca Adquiri a sua Pessoal, lembrando que as imagens aqui Cedidas pelo Raiz da Minha Terra Com autorização do Responsável pela loja, o Pires Mostrar o Pires aqui O Pires é um menino aqui Para atender E vamos atrapalhar A mais forte aqui É de litro É aqui, Cacipesca É aqui Show de bola A mais forte aqui é de litro Está comendo, tá Essa aqui, ó Essa aqui é de litro Mais forte Alessandro está atendendo Beleza, Alessandro? Bom atendimento aí Rapaziada está Experimentando a espingarda de ar comprimido De pressão É permitido por lei, né? Venda e comércio dessa Arma Camisetas de várias Várias cores aqui Da seleção brasileira Show de bola Espingarda de pressão Várias Espingarda de pressão Bacana mesmo Copos Variedades de copos Garrafinhos aí Bacana mesmo Olha a faca, velho A gente pode diferenciar Olha aquele facão, velho Show Facão bonita Fata para todos os gostos e modelos Bacana, né, Pires? Isso, justamente Pires é o gerente da loja ou proprietário? É o gerente ou proprietário? Isso, o gerente da filial Gerente da filial Obrigado, tá? O prédio muito bonito também, né? O que chamou a atenção foi o prédio O letreiro da Caspés que ficou massa Galera, você gostou desse vídeo? Senta o dedo no like Se inscreva no canal Venha fazer parte da família Raízes da Manhã Terra Valdecir Santos, beleza? Olha aqui que bruto, velho Deixa eu tirar aqui Olha aqui, pra isso Esse aqui é o facão do Rambo Rapaz, que show Deixa eu mostrar aqui Já tava aqui dentro Deixa eu botar aqui Mas que massa, velho Mas é isso aí, galera Até o próximo vídeo Se Deus assim nos permitir Fui Tchau